Está chegando o dia, o canudo vou ganhar, adeus coleguinha, meu caminho vou trilhar. Convido o aluno Vitor Fernandes Silva, da professora Edna, para comandar o juramento. Eu prometo na hora de brincar, brincar, na hora de estudar, estudar, brincando ou estudando. Só coisas boas aprender, prometa ainda honrar meus pais, meus mestres, cuide dos meus filhos da guarda, outro diploma, a minha família oferecer. Senhoras e senhores paralíacos, ninguém melhor do que vocês que acreditaram na educação de nossas crianças para entregar a eles os certificados, juntamente com a professora. Convido a coordenadora do órgão municipal de educação e do MEIA para participar da entrega dos presentes. Neste momento, gostaria de comunicar aos pais que ao final da entrega dos certificados, as crianças farão uma apresentação musical. Então, por favor, não retirem nem as becas das crianças antes da apresentação. Então, nós vamos iniciar agora a entrega dos certificados com as turmas da professora Edna e Gilceia, com a Paranifa Karina. As crianças, por favor, aguardem no lugar e a tia vai chamando o nome de vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Estes filhos são raminadores. M. Amados Silva. M. Amados Silva. Adeus. Angel Cristichu Dias. back depositores? Ana Luísa Pereira Ana Luísa Pereira Maria Eduarda Pereira de Souza Ana Luísa Pereira 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 Olha lá, já caiu. Davi Eugênio Miranda Fernandes. Davi Eugênio Miranda Fernandes. Davi Eugênio Miranda Fernandes. Davi Eugênio Miranda Fernandes. Tais Freitas Fiqueira 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 para ajudar na entrega dos presentes. A nossa história serei no bravo. Adriano Gabriel Rodrigues da Silva e a nossa história Parque Parabénsória Fernandes de Paiva João Pedro Souza Reis Ariane Júlia Messias Silva Paulo Otávio Peraldo Montalvo Paulo Otávio Peraldo Montalvo Peraldo Montalvo Peraldo Montalvo Paulo Otávio Peraldo Montalvo Alessandro Marques Gonçalves Alessandro Marques Gonçalves José Augusto Carvalho Lima Leonardo Aparecita Pereira Luiz Sofia Pereira da Silva Ana Lívia Rodríguez do Santo Maria Luísa Camargo Souza Ana Lívia Rodríguez Ana Clara de Oliveira Dias Ana Lívia Rodríguez Lucas Sanomini Ana Lívia Rodríguez Juanes Cabello Ana Lívia Rodríguez Ana Lívia Rodríguez Ana Lívia Rodríguez A CIDADE NO BRASIL 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 Vitoria! O que é Emmanuel de Souza? João Vitor Amaro Cirilo Garcia